Eu queria agradecer a ViaCred, em geral, eu nunca participei dessa, né, é a primeira vez, eu gostei muito de participar, vou participar das outras, e eu sou de Timbó, e eu tenho uma pequena empresa, e essa empresa, assim, eu tenho muito a que agradecer, que eu estou crescendo dia a dia, graças a ViaCred, eu já deveria ter abrido conta há muito mais tempo, muito obrigada. É a primeira vez que eu estou numa Assembleia da ViaCred, estou muito admirado pela participação de tantas pessoas, e gostei muito de participar dessa Assembleia da ViaCred. É nessa oportunidade que a gente vê o valor do cooperativismo com a presença maciça dos nossos cooperados aqui nessa Assembleia Geral, ordinária e extraordinária, e decidir pelos destinos da cooperativa. Isso é muito importante, porque isso faz do cooperativismo cada vez mais forte, cada vez mais presente no meio da sociedade, contribuindo cada vez mais fortemente para o desenvolvimento e o crescimento e a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado.